Além da questão de trabalho, do empreendedorismo, ela tem uma história de vida muito massa, muito legal, que ela mesma vai dividir com vocês, que é a Miriam. Chega pra cá, Miriam. Já pronto, né? Não precisa falar mais. Pode começar. Tudo bem, gente? Como é uma vida comum, eu era uma pessoa normal, que tinha família, trabalho, vida, negócios, planos, faculdade. De repente, tudo mudou. Em um dia, que a minha cidade, Alepo da Síria, entrou numa guerra muito forte. E todas as fotos que vai passar aqui, eu tirei da minha varanda. Daí é bem pessoal. Aqui, a cidade começou a passar muito mal. Daí ninguém não acreditava que vai continuar essa guerra por muito tempo. Daí todo mundo falou, não, vai passar dois meses, três meses, vai acabar. A gente vai morar aqui mesmo, no Alepo. Mas, infelizmente, a realidade não era nada disso. E não acabava nunca. Estava chegando mais perto, mais perto, para o nosso bairro, para a nossa rua, para a nossa casa. Daí, para piorar tudo, acabou a luz na cidade. Não tem mais água, não tem mais gás, não tem... É só o visto. Tipo, seis horas da noite, acabou tudo. Parou a cidade. Como eu sou designer gráfica, eu também parei. Não tem internet, não tem eletricidade para trabalhar no meu notebook. Daí eu falei, nossa, já não tenho nada mais para fazer. Daí eu entrei num desespero totalmente ruim, assim. E não sabia o que eu posso fazer mais na minha vida. Tipo, estou vivendo, esperando o ar cheiro de bombas que não tem mais valor de nada. Tentei viajar. Vamos sair daqui, eu não quero mais viver aqui. Mandei muitos documentos para os vários países do mundo. Ninguém aceitou. Daí eu fiquei, tipo, ninguém quer me aceitar para recomeçar a minha vida. Eu falei, tudo bem, vou aprender coisas novas no escuro. Daí eu fui para a minha avó, falei, por favor, você me ensina a fazer crochê? Aqui não precisa de eletricidade. Como não tem luz, eu usava essas aqui, que são luminárias de emergências. Eu colocava aqui, eu trabalhava todo artesanato, tipo, acessórios de crochê e vendia para sobreviver lá. Depois de dois anos, eu decidi, não, vou tentar mais um país que é o Brasil. Vou mandar documentos lá. Vamos ver se vai resolver o meu problema. E foi surpresa que o Brasil aceitou uma semana o meu visto. E cheguei, tipo, agora era o choque, tipo, nossa, vou largar tudo, minhas memórias, minha vida. Foi tenso e difícil e perigoso a saída da minha cidade. Foi um filme action, assim. Daí eu não tinha opção, na verdade. Essa é a parte difícil. Cheguei em Curitiba no final de 2013, sozinha, para recomeçar a vida sem falar nenhuma palavra de português. E comecei a trabalhar três empregos no mesmo dia, só para sobreviver. Um deles era o crochê que minha avó me ensinou na guerra. E simplesmente utilizava toda a capacidade que eu tinha, todos os talentos, música, arte, qualquer coisa, para sobreviver. Um dia eu encontrei com uma pessoa que acreditava, olhando para os crochês que eu, esses meus trabalhos de crochê da Síria. Daí eu olhava e ele falou, Miriam, você tem um talento de design de joias também. Daí ele me contratou e eu virei um design de joias com pedras e pérolas. E foi muito massa, tipo, a mudança na minha vida que eu descobri que eu amo de verdade fazer design de joias. Tipo, acabei de mexer com o crochê que eu lá e fiquei com pérola, assim, muito delicado, muito chique, né? Daí essa mudança na minha vida ficou um passo enorme. E me ensinou que os desafios, tipo, o que mais importa. Daí aqui eu quase produzi mais de 80 peças de handmade jewelry, né? E foi um passo, uma mudança na minha vida que eu nunca esperava. Que com os desafios e com todo esse sofrimento e com toda essa saída obrigada, obrigada, eu pulei uma etapa na minha vida, foi bem legal. E a minha pergunta para vocês, vocês já descobriram todos os talentos seus, todos os desafios que vocês têm, já utilizaram como uma arma para conseguir passar o caminho? Não fiquem com medo porque aqui é muito paz, o Brasil é muito lindo. Muito obrigada e muito obrigada.